Fala pessoal, tudo bem? André Bando, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui com vocês, aqui no canal. E hoje, especialmente, é um vídeo diferente, tá? É um vídeo que a gente vai falar aqui dos 100 mil inscritos aqui no canal, que nós alcançamos alguns dias atrás. E, na verdade, falar pra vocês que esse número não tem absolutamente a menor importância pra mim, tá? E isso é um primeiro ponto que eu quero falar do vídeo, que são três pontos interessantes que eu anotei aqui. Então, primeira coisa, eu queria falar sobre isso e dizer que hoje me preocupa muito o número de inscritos no canal. Me preocupa o crescimento do número de inscritos no canal. Então, assim, é uma coisa que eu mais recentemente comecei a pensar sobre isso, e isso vai dando os rumbos do canal, e algumas outras coisas eu vou falar pra vocês. Então, resumidamente, eu quero deixar claro pra vocês que eu não tenho absolutamente nenhum interesse especial em ter mais inscritos nesse canal, tá? E eu vou dizer por quê. Primeiro, pelo seguinte, se você pegar o número de pessoas cadastradas no Tesouro Direto, por exemplo, são 1.600.000 pessoas, tá? E com investimento ativo em torno de 800.000 pessoas. Se você pegar o número de CPFs cadastrados na Bolsa, você tem mais ou menos 600.000 CPFs cadastrados na Bolsa. Se você pegar o número total de pessoas que demonstraram algum interesse em investimentos, segundo dados do Facebook, por exemplo, você vai chegar em 15 milhões de pessoas no Brasil. Pra você ter uma ideia, hoje, quando uma corretora gigante, como a XP, que é a maior de todas, aparece, todo mundo passa a conhecer e tal, ela não tem 5% do mercado de investimentos no Brasil, tá? Então, quando a gente faz um canal como esse, quando eu faço um canal como esse, eu entendo que, a longo prazo, você vai conseguir aumentar o número de pessoas, pessoas que têm mais interesse em via, sem dúvida alguma isso vai acontecer. Mas, talvez 1% do total de pessoas interessadas, faça sentido que você consiga alcançar neste tempo de canal que a gente tem. um, quem sabe dois, né, fazendo um trabalho direitinho e tal. Então, quando você tem um número muito maior do que esse, certamente você não está pegando o público que realmente tem interesse neste assunto. Então, isso me preocupa, porque eu não tenho interesse nenhum em crescer aleatoriamente no número de pessoas que participam aqui dos conteúdos que eu faço e assistem os vídeos e visitam o blog de valor, eu não, absolutamente não tenho interesse. Eu quero continuar fazendo um programa de conteúdo que me interesse a você, que realmente tem interesse no tema investimentos. Então, apesar de eu ter ficado muito feliz com os 100 mil inscritos, eu acho que isso se deve mais ao interesse de vocês, ao interesse verdadeiro de pessoas verdadeiramente interessadas num tema, que buscam assuntos relacionados ao tema e chegam até o canal, do que um conteúdo qualquer chegar até você e daí você virar um inscrito do canal. Então, se é pra parabenizar alguém, é pra parabenizar vocês, não é pra parabenizar a mim, que continuo falando as mesmas coisas da mesma forma, tá? Então, esse é um ponto. Então, eu queria dar esse primeiro recado pra vocês, que o número de inscritos do nosso canal é importante, obviamente, mas que ele precisa ser feito dentro do público interessado. Não é quanto mais melhor. Eu não tenho esse interesse, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, e aí são dicas que eu vou dar pra vocês, que podem até ser úteis se você tiver algum projeto relacionado a YouTube, a qualquer coisa assim, canal, qualquer coisa assim. Quando eu tinha uns 5 mil e pouco inscritos no canal, eu recebi um contato de uma pessoa do YouTube da Califórnia, tá? Que trabalha lá no YouTube na Califórnia, na sede, é mais ou menos entre o aeroporto de São Francisco e o centro de São Francisco, fica numa região chamada São Bruno, se não me engano, que depois até eu estive lá, conhecendo essa pessoa pessoalmente, que me deu várias dicas, me deu uma consultoria para ajudar no canal. E dentro dessa consultoria ele me explicou diversas coisas de número, de audiência, de público interessado, blá, 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 que muitas das quais foram muito úteis, e muitas das quais também seriam muito úteis, dependendo do meu propósito, mas que eu prontamente não implantei no canal. Nesse processo, aconteceu aqui em São Paulo a abertura do YouTube Space, que é um espaço do YouTube que tinha até então em 5 cidades no mundo apenas, que é um espaço de qualificação, com estúdio, com não sei o que, não sei o que. E eu participei lá de várias oficinas, né? Isso, sei lá, acho que tem 3 anos, talvez. E nessas oficinas, dentre as outras coisas, eles explicavam muito como você aumentava a sua audiência, como você aumentava o número de inscritos e tudo mais. E aí eu entrei no primeiro dilema existencial do canal, né? Que eu tive que escolher. Então isso é interessante eu dividir com você, porque se você tiver esse dilema fazendo um canal de YouTube de algum assunto, seja de investimentos ou não, é importante você também pensar nesse dilema aí, porque dependendo pode se encaixar você. E a principal forma que o YouTube disse, olha, se você quiser aumentar o número de inscritos no seu canal, a principal forma de fazer isso é através das colaborações, os chamados collabs, né? Porque eles falam, ah, vamos fazer um collab, vamos fazer um collab. E aí você fala, pô, legal, mas como é que é essa história de collab? A história de collab é o seguinte, é você fazer um vídeo junto com pessoas, por exemplo, a pessoa tem um canal, eu tenho meu canal, eu vou lá e faço um vídeo com ela, ela faz um vídeo comigo. Quando isso acontece, o que que acontece? Você pega e apresenta a sua audiência para essa pessoa e essa pessoa apresenta você para a audiência dela. E assim você começa a bombar em número de inscritos. Num primeiro momento eu achei bacana, achei que isso poderia ser feito. Mas já chegando em casa, depois, refletindo sobre o que eu queria para o canal, eu pensei o seguinte, pô, mas se eu fizer isso de uma maneira exaustiva, o que que vai acontecer? Primeiro que eu não vou entregar conteúdo nenhum para as pessoas que estão acompanhando aqui o meu canal, porque eu vou estar fazendo um monte de colaboração que vai ser legal pra caramba, fazer o ea, eu e fulano, não sei o que, blá, 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 mas que no fundo não vai ter conteúdo nenhum. Então você vai crescer pra caramba o canal, ter um monte de inscritos, mas você não tem conteúdo. Então eu falei, pô, mas eu entendo que tem um conteúdo que eu preciso passar. Porque a existência desse canal, ela é toda em função de uma ideia de transmitir uma determinada experiência profissional, a minha, em mercados financeiros, pra você, que queira aprender e que acha que o que eu falo faz sentido. Então quando eu falo disso, se eu começo a colocar collabs, né, as chamadas collabs no canal com bastante frequência, eu simplesmente paro de entregar conteúdo. Eu paro de falar de um ETF, que ninguém vai falar mais detalhadamente, porque ninguém vai buscar na internet o que que é um Divo 11. Ninguém vai perguntar isso. Então, mas eu falo, pô, mas eu tenho que falar. Ninguém vai falar sobre a taxa de administração máxima de um fundo, mas você acha o conteúdo aqui. Ninguém vai falar da diferença de títulos públicos e títulos privados, aliás, de diferença de títulos públicos comprados pela plataforma de uso direto e comprados direto de mesmo corretora, mas tem aqui. Ninguém vai falar qual é a taxa de administração mais ou menos adequada pra um fundo. Por quê? Porque ninguém procura isso. Então isso não dá audiência. Porém, a minha veia e o meu propósito educador com esse canal me obriga a fazer esses conteúdos. Porque eu entendo que é honesta, é uma honestidade intelectual eu chegar e falar, pô, isso aqui vai agregar pra minha audiência. Não me importa se vai ver mil pessoas, cem pessoas, duas, dez mil pessoas. Vai ficar lá. E num dia, quando alguém precisar, ela vai ter o conteúdo pronto. Não me importa que eu vou lançar isso hoje, esse vídeo, e vai dar 500 visualizações, mil visualizações, duas mil visualizações. Não tenho o menor interesse, mas tenho o interesse que esse conteúdo seja útil pra muita gente. Então eu optei por não seguir o caminho das colaborações. Existe uma outra ideia com as colaborações, que talvez você possa utilizar também, se no seu canal fizer sentido, se você tiver um canal, né? que é a transferência de autoridade. Isso é um conceito também difundido, que se você começa a fazer colaborações com várias pessoas, pra você que é a pessoa que tá vendo o vídeo, dá a impressão de que você é uma pessoa que é bem relacionada, que se relaciona com todo mundo, e que todas essas pessoas aparecendo no seu vídeo te dão uma autoridade em alguma coisa. Isso é uma técnica também de internet utilizada. E, quando me explicaram isso também, eu falei assim, tá, isso aí eu posso até entender, mas qual vai ser o meu filtro disso? Meu filtro vai ser que eu vou trazer eventualmente pro canal, pro canal pra fazer lives, pessoas e empresas que tenham conteúdo que eu conheça, que são pessoas, independente da quantidade de inscritos, que eu efetivamente conheça, que eu acho que agregue pra você que tá na audiência. Então, às vezes você pega um canal, você clica lá em vídeos, você vê dezenas de vídeos lá, e você não vê nada de conteúdo. Você vê metade é colab, a outra metade é não sei o que, a outra metade é patrocínio, a outra metade... Não é esse o propósito do meu canal. Então, se você tem um canal e você chegar nesse dilema, você tem que escolher. Ou você faz conteúdo, ou você cresce o canal pra popularidade. E isso vai depender do que você quer do seu canal. O que eu quero do meu canal é um processo de educação. Eu não quero o meu canal é um processo de publicidade. Então, pra quem quer viver de publicidade, ter números escritos, ter um monte de gente no Instagram, ter um monte de gente no Facebook, faz um sentido X. Faz você virar até um tipo um Big Brother, entendeu? Você não entende muito daquele assunto que você tá se propondo a falar. Mas você vai ter a pseudo-autoridade com um público muito leigo, um público que não consegue aprofundar muito naquele tema que você fala. Porque qualquer um que aprofunde um pouquinho vai entender um pouco disso. Mas é uma forma de você se tornar popular. Eu até brinco assim com a minha esposa. Eu falo, olha, no meu Instagram eu não coloco nada, porque a minha vida é igual a de todo mundo. Ela é chata, ela é monótona. Eu não tenho absolutamente... Não vou fazer uma parada comigo comendo um hambúrguer. Essas coisas abestalhadas, entendeu? Não é o meu perfil. Eu não sou um cara engraçado. Eu não quero ser um cara engraçado, divertido. Quero que você venha aqui e aprenda o conteúdo. Se for útil pra você, ótimo. Fique no canal, acompanhe. Mas se não for essa sua pegada, não fique. Tem várias outras possibilidades pra você dentro desse perfil que você deseja. Aqui eu não quero esse tipo de coisa, tá? E não vai acontecer. Então, isso foi a minha experiência que eu tive lá com o aprendizado no YouTube. Agora, outras ideias são legais. Que é você colocar a descrição do vídeo direitinho embaixo, os temas. Porque quando a pessoa buscar alguma coisa parecida com aquele tema, ela vai saber que aquele vídeo se trata daquele assunto. Então, ela vai buscar. Então, se você tem um canal, coloque lá a descrição direitinho. Coloque um título associado à descrição. Esse tipo de coisa eu acho bacana. Faz sentido. E você vai ser encontrado naquela pessoa que tem interesse naquele tempo. Então, esse canal visa basicamente ofertar um conteúdo pra quem tem interesse nesse conteúdo. E não pra todo mundo. Até porque, quando se fala, eu quero levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível, isso é imposição. Isso é imposição. Eu não tenho essa, como é que se diz a palavra? Essa pré-disposição ou essa ambição de levar para o maior número de pessoas. Eu não tenho. Eu quero levar para as pessoas que têm interesse. Porque as pessoas que ainda não despertaram interesse não estão prontas para receber isso aí. E não sou eu que, impositivamente, vou querer aparecer na timeline do cara para falar desse assunto. Certo? Então, assim, quem tem interesse vai chegar. Associado à ideia lá dos montantes totais de pessoas que eu falei, interessados, total de uso direto, eu acho que esse público que a gente tem aqui no canal é um público bastante qualificado. E por isso eu saúdo você. Basta ver que muitos de vocês, às vezes eu vejo os comentários, e outras pessoas respondem. Eu falo, pô, que massa, nem precisei fazer nada aqui. A outra pessoa respondeu, é isso mesmo, e tal. A gente respondeu o pitaco ali. E muitas vezes algumas pessoas discordam, falam, ah, eu acho que você está falando bobagem. Eu falo, pô, tá, coloque sua opinião aqui para acrescentar no aprendizado. É assim. Eu estou falando a minha realidade, aquilo que eu vivo de prática. Então, isso é um pouco da filosofia do canal. Bom, deixa eu olhar ali minha colinha ali com o outro ponto que eu falei. Ah, beleza. Uma outra coisa é o seguinte. Vocês estão vendo que esse vídeo é um vídeo diferente dos demais. Esse vídeo é um vídeo caseiro, gravado no celular, tem duas lâmpadas ali para poder melhorar a luz. E é isso. O que tem a ver isso? Durante o tempo, durante o tempo, uma das coisas que chegavam era assim. Ah, precisa melhorar a qualidade do vídeo. Eu falei, beleza, preciso melhorar a qualidade do vídeo. Aí eu fui lá e comprei uma câmera. Aí a câmera é mó trabalhosa de mexer. Aí estou eu tentando aprender a mexer na câmera. Aí chego, aí vem alguém e fala o seguinte. Pô, não vai dar. Então, beleza. Então vamos contratar alguém para filmar a gente. E aí, assim fizemos. Contratamos as pessoas para filmar. E aí melhorou a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, aquela coisa toda. Depois, não, vamos para o estúdio. Beleza, vamos para o estúdio. Vai para o estúdio e tal, é coisa bacana. Tem teleprompter, tem cronômetro para você monitorar o tempo. Tem a coisa toda e tal. Muito legal a experiência. Mas eu comecei a me questionar o seguinte. Para fazer desse jeito, eu estou me preocupando mais com a forma do que com o conteúdo. E não é isso que eu quero no meu canal. Eu não quero me preocupar com a forma. Eu não tenho nenhuma preocupação com a forma. E como eu falei, eu não estou interessado em ganhar dinheiro com publicidade. Nem que você olhe para mim e fale, nossa, como o André é legal. Se eu fizesse um fundo preto aqui, estava ótimo. Se você nem me visse, faz a menor diferença. Mas que o conteúdo seja útil para você. Então, eu comecei a pensar nisso. Gostei das gravações, achei que ficou legal a qualidade. Mas ficou uma coisa muito pasteurizada. Daquela coisa assim, pô, mas isso está meio artificial. E eu já estava pensando nisso. E aí, três meses, dois meses atrás, eu viajei. Fui passar férias e fiquei com esse troço na cabeça. Fiquei, fiquei, fiquei. Pô, isso está me travando. Isso não está sendo bom em termos de produção de conteúdo. E aí culminou que um dia, um vídeo foi publicado. Eu fui olhar os comentários e alguém colocou lá. Ah, André, pô, eu gostava do formato antigo. Tá? E aí o outro, ah, também, também, também. Aí eu falei, pô, eu estava pensando nisso hoje. E aí fui amadurecendo a ideia e falei, cara, eu não vou mais fazer daquele jeito. Pelo seguinte. Porque isso aqui não é um canal pasteurizado de informações aleatórias que eu li pra fazer. Isso é um canal de informações reais das coisas que eu tenho em vivência. Então, eu tenho que estar junto com você. Igualzinho você conversando como você está agora assistindo na sua sala, no seu trabalho. Eu não sei onde você está. Mas dentro de um ambiente normal de pessoas que estão convivendo. Então, não tem balãozinho pra cá, filminho pra lá, vinheta pra cá. Pô, talvez eu bote uma vinheta ou não. Pode ser. Mas, a questão aqui é... A questão aqui é... Eu pensei, subdesceu um negocinho que eu pensei que tinha parado de gravar. A questão aqui é manter o foco daquilo que é importante. Manter o foco no conteúdo. E manter a espontaneidade da criação de conteúdo com tópicos, sem preocupar com o tempo. No começo eu falei. Falava, ó, se você acha muito longo, problema seu, vai procurar outro canal. Eu não estou fazendo vídeo pra você gostar. Eu estou fazendo vídeo do que você precisa aprender, do que eu acho que você precisa aprender. Não gostou? Vaza. Vai pra outro canal, procura um canal cheio de desenhozinhos. De repente, pra você vai ser mais útil lá e tá tudo bem. Cada um tem a sua forma de aprendizar. E além disso, eu tenho uma história de educador. Muitos de vocês me conhecem por conta daqui do canal, do blog de valor e tal. Mas veja. Estava te levantando. Isso aqui é minha carteira de trabalho. Aqui tem aqui, ó. Minha primeira experiência como professor foi com carteira assinada. Antes disso eu já tive experiência como instrutor, monitor, etc. Foi em março de 2001. Dando aula, fazendo programa de aula, fazendo esse tipo de coisa. Isso aqui foi uma produção que eu fiz em 2003. Que foi um livro sobre gestão de agências de turismo. Que eu fiz em coautoria com um professor meu. Certo? Em 2003. Produção acadêmica. Tá aqui. Então a minha pegada é essa. Em 2010 eu comecei a dar curso de finanças pessoais. Depois de bolsa de valores, investimentos, anafis, blá blá blá. Os presenciais. A maioria esmagadora em Vitória, que é a minha cidade natal. Então depois daí foi surgindo as coisas de você colocar as coisas na internet. Então assim, aqui não é um canal de youtuber. Certo? Aqui é um canal de educador financeiro que ampliou ou modificou a relação com as pessoas que queiram aprender sobre o tema. Então isso é importante você ter em mente. Então eu sou uma pessoa que eu tenho um foco muito grande na preocupação com a educação. na preocupação da elaboração de conteúdo. Que é diferente da preocupação de um youtuber que precisa ter muito inscrito pra se vender. Que no caso do youtuber, você que tá seguindo, você é o produto. Por quê? Porque ele vende o acesso a você. Você é um seguidor por um patrocinador. No meu caso, você é um cliente meu. Você recebe um conteúdo que eu penso pra fazer. Então eu elaboro uma sequência de conteúdo que vão se amarrando de alguma forma pra que você vá construindo um raciocínio frequente. Que eu tenho ele pronto na minha cabeça. Mas que ele vai ter que ser um passado conforme o conhecimento de cada um. Não adianta eu impor e vomitar um monte de coisa aqui. Senão vocês não vão entender meu raciocínio. Então é isso. Então as preocupações de um educador são diferentes das preocupações de um youtuber. E isso se reflete na produção de conteúdo e na forma do conteúdo. Então é isso. É um ponto. Cara, 19 minutos já, tá vendo? Esse é um dos pontos. Aí depois o nego vai dizer assim. Pô, mas seu vídeo tá grande agora. Cara, agora vai ser assim. Vai ser do jeito que eu quiser. Não tentarei fazer tão longo. Mas farei algumas vezes, tá? Mas esse é o do 100k. Então você assiste aí um pouquinho mais. Uma outra coisa importante, então, é ficar claro pra você que eu devo tentar manter essa nova pegada de vídeos old school, né? Que é fazer abrindo a câmera, batendo papo e na forma mais simples possível. Tá? Então eu quero deixar claro pra você o seguinte. 100 mil inscritos é um número que eu realmente acho bacana. Não acho que esse canal foi feito pra ter 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Porque eu não acho que exista público qualificado no tema pra isso, tá? E eu não vou fazer conteúdo apenas para chamar atenção, para que venham muitas pessoas aqui. Eu vou fazer os conteúdos daquilo que eu acho que é útil. Inclusive, algumas vezes vocês colocam assim, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Não. Eu posso usar vários dos sites que você dá as informações que vocês pedem para esclarecer algum ponto ou que eu entendo que sirva de passagem para um outro conceito que eu estou abordando ao longo de um tempo, de um tempo, de vários vídeos. Mas eu não vou fazer um conteúdo que vocês ditem, corre. Simplesmente porque se fosse assim, quando eu estivesse lá no primeiro ano do ensino fundamental, eu ia chegar lá pro professor e falar Pô, professor, não vou aprender esse troço aí não, vou aprender que ia montar o Lego. Eu, como aluno, não alcanço aquilo tudo que o professor tem pra me passar. Então é ele que tem que colocar efetivamente os temas. E é assim que eu faço. E é assim que eu vou continuar fazendo. Então, os temas sou eu que defino, a sequência sou eu que defino, tem uma elaboração didática, tem uma sequência, tá? As coisas são colocadas aparentemente dispersas, mas existe um conteúdo de fundo que se interconecta. E isso é uma preocupação que eu tenho como educador, né? Então isso não vai deixar de existir. E de fato, é legal você colocar suas dúvidas, suas interpretações e tal. E às vezes eu pego alguma coisa, mas de forma alguma o aluno define o conteúdo que o professor vai exibir, tá? Então assim, esse canal é pra você aprender. Não é pra falar aquilo que você quer. É pra você aprender. O meu compromisso é esse. E aprender segura a minha experiência real. Então, também fique à vontade pra escolher qualquer outro tipo de canal, se isso for da sua preferência. Então, o que eu quero realmente é ter nesse canal aqui, feitas todas as explicações e a comemoração do vídeo 100K, assim, sentado no sofá, sem nenhuma parafernália, porque não tem o propósito disso. Não é a minha vibe ficar fazendo estardalhaço com besteira. Mas pra quem é esse canal? Esse canal é pra gente inteligente que queira ouvir uma experiência real. Eu não vou falar de coisas que eu nunca vivenciei. Bitcoin eu fiz dois vídeos lá, mas não vivencio. Eu não vou começar a fazer vídeos sobre Bitcoin você nunca ter vivenciado. Não vou fazer vídeos sobre assuntos que eu nunca vivenciei. Aqui é o que eu vivenciei de verdade pra vocês. Tá bom? Então, é pra você que tem um interesse um pouco mais aprofundado, quer saber que existe uma grade, um intuito de conhecimento ao longo do tempo, e se um dia você resolver se tornar meu aluno do curso, beleza, vai lá. Senão, você vai ter os conteúdos aqui, né? É lógico que aqui, aparentemente um pouco espalhado, porque as demandas vão surgindo, mas uma conexão lá no final. E pra quem não é esse canal, se você gosta de piadinha, se você tem um conhecimento muito superficial e quer continuar tendo conhecimento superficial, se você quer chamadinha de humor, se você quer popstar, popstarismo, vaidade e tal, sai fora. Aqui não tem nada pra você. Beleza? Então, é isso que eu queria passar no meu vídeo de 100k, 100k de inscritos no YouTube, absolutamente nada a comemorar. Beleza? Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.